O nosso primeiro grande objetivo era conseguir ter um dia de folga, passar para a semifinal em primeiro. A gente conseguiu, agora é descansar e estudar para chegar bem na semifinal. Diminuir um pouco os nossos erros, tanto no ataque quanto no contra-ataque, eu acho que isso aí vai facilitar um pouco o nosso trabalho, mas a gente sabe das dificuldades e é continuar concentrado, que isso pelo menos a equipe está mostrando em todos os momentos e é isso que a gente vai buscar daqui para frente. É, os Estados Unidos sempre estudam bastante, então eles armaram um jogo no início que nos complicou e a gente não conseguiu mudar um pouco o estilo de jogo e conseguir virar o primeiro set, mas depois a gente melhorou bastante os outros sets, eu acho que a gente entrou, vamos dizer assim, mais firme no jogo e conseguimos um 3x1 daí, que está ótimo. Então, se conseguir conquistar o público é ótimo, quanto mais torcida melhor, já que não tem um monte de brasileiro para torcer pela gente, acho que é sempre importante uma torcida, então, quanto mais eles torcer para a gente, vai ser melhor ainda, para quando chegar na final, ali, semifinal, agora, próximo jogo da semifinal, estádio lotado e torcendo todo mundo para a gente.